oi 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 pessoal daqui é o martinez para mais um vídeo, bom pessoal de vídeo de hoje eu vou trazer aqui a continuação da temporada, estamos na semana 6, faltam ainda mais mais semaninhas, a 7, a 8 e a 9, isto vai até a 9, portanto, hoje vamos afrontar os dragons, ok pessoal, mas veja como é que isto vai ocorrer, se a gente consegue ganhar, a gente tem estado a conseguir a ganhar, portanto, acho que agora também vamos conseguir, portanto não há nada a impedir de não conseguir, portanto, bora lá, é, esqueci-me do analógico ligado, foda-me, afinal, há uma coisa a impedir, é sério, macias, ah, foda-me, estás treinado, caraças, pai, estou destreinado, caraças, ai, estamos a brincar com isto, ou o que? Então... Come on... Zé! Opa, aposto... O vídeo passado... Corri melhor que este... Por isso o Sporting... Chega ao final do campeonato... Começa... Só a fazer bosta... Que defesa! Calma... Começa a jogar assim... Assim, se calhar o tempo safo... Se calhar assim o tempo safo... Se calhar assim o tempo safo... Bora lá, bora lá... O que é isso? Quer ganhar gol, mano? Quer ganhar gol, mano? Jesus Christ! Pera... Epa! É... Eu sei, você vai fumar... Onde é? Mais ou melhor... 2. 3. 11. 12. 15. Nossa senhora, mamamia! Ah, isso até tá básico assim, meu. Nossa! Que golaço, meu! Mano, isto assim tá easy, ô, Martinez, falando nisso, tens que aumentar a dificuldade isto, mano. Abraçam-me quando fizeram outra temporada, aumenta dificuldade. Ah, nossa! Ele tem um atraso de um atraso. Ah! 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 Ti apenas encuísted! Ah, morreu! A história bastante doido! Ah! Ah! Eu estou a perder a pica disto. É no mesmo momento de sublinhar. Fala. Merda, não marcou. Bones. Estou perto de me matar mais um. Muito alto. Vai, marcou o auto-golo. Tchiii. Marcou o auto-golo, veja. Wtf. Não, se fosse... Não, não. Não. Estou a pica disto. Número, não. 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 Tireu-se. Tireu-se, pô. Tenho que ir para os 14. Esse foi o que eu marquei no outro Não marca na minha, não marca na dele O que for Onyx? 14 mano, 15 vamos para as 15 Vamos para as 16 Vamos para as 16 Vamos para as 16 16, 16 Não Não vais para as 16 Não vais para as 16 É assim? Ah Este arrasto é bem fixe das notas Vamos lá ver como é que isto ficou Os Rebels são mesmo atras da gente Os Mamutes ganharam 5-4 Os Rebels 3-2 Os Bombers 5-1 E os Monarchs 2-0 E os Rebels são mesmo atras de um gajo Os Rebels não é contra os Dragons Mas veja contra os Bombers Puxa aqui os Rebels Isto está meio amagrece meu Senhor, bora lá né Vamos arrancar já para cima destes Bora, bora, bora vai 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 vai, vai 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 мной vai 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 Toma lá dentro, pá. Money, money, money. Fónix. 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 E aí Vai buscar é Eeeh, andas muito torto, muito torto, muito torto Vai Vai E aí, Iamatae, não é sério? Não, mano Toma Três Meu Deus Meu Deus GADEMO! Debe, debe, debe! Come on, come on! Debe, 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 debe! Come on, come on! Fonix! Vai ser o gol dele. Isto vai ser mais difícil. Calma, Matinas. Fonix! Fonix, sério, Matinas. Fonix! Toma, Fonix! Ficando acompanhamento! Mais uma vez, do outro lado e do outro lado. Vai virar um local. Não vai ser mais difícil. Tem um local. Estão quinhentos para elas. Estão quinhentos para elas. Estão quinhentos para elas. Eu vou qui-la-la. Vou ali para a commune. Têm que estarem aos 15. É a sério. Vem a Matinhas. Vem. 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 Música Fala-nico que esteja maluco? O que é que anda acompanhamento? Fala-nico sério. Estou debaixo da bola e tudo. Fala-nico que esteja maluco. Fala-nico. Fala-nico que esteja maluco. 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 Vamos ser já campeões. Fico por aqui. Tchau. Tchau.